Olá galera, continuando aqui a brincadeira se liga só. De onde esse negócio de paralelismo sintático? O que é paralelismo sintático? É quando eu tenho duas expressões no mesmo valor e eu traço um paralelo entre elas. Inclusive aqui com isso a gente consegue, na verdade, desconstruir uma falácia, só que é uma falácia perigosa, porque ela é vista como uma verdade praticamente universal, absoluta. O que a gente aprendeu na escola em relação à preposição e conjunção? A gente aprendeu que a conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática e que a preposição liga palavras de funções sintáticas diferentes. Cara, isso ocorre com a preposição em 99,99999% dos casos. Uma exceção. Aqui, com as expressões adverbiais com palavras repetidas. Porque pensa bem, se o frente a frente aqui, se o cara a cara, o gota a gota é uma adjunta adverbial, nós temos uma adjunta adverbial com dois núcleos. Então por isso são palavras de mesmo valor sintático. E aí nós conseguimos traçar um paralelo entre essas duas palavras. O que vai acontecer diante da primeira palavra vai acontecer diante da segunda. Por isso que é um paralelismo sintático. Mas veja que diante da primeira palavra nós não temos nada. Isso significa que nós não temos o que aqui? Nós não temos artigo. E se nós não temos artigo diante da primeira palavra, o que não vai ter diante da segunda? Artigo também. E aí com isso a gente consegue definir que o A é uma preposição. E como assim? Por que é uma preposição? Ora, porque está ligando duas palavras. E aí com isso a gente consegue na verdade perceber que a preposição liga na verdade quaisquer palavras. Na maioria das vezes, palavras de funções sintáticas diferentes. Mas também pode ligar palavras de mesma função. Ah, mas isso aí é mole, Sidney. Eu já tinha estudado, eu já tinha visto que expressões com palavras repetidas não tem crase. Detalhe, isso aqui é a base. A base para algo muito pior. Mas antes de entrar nesse algo muito pior, eu vou mostrar uma outra paradinha aqui para eu não esquecer. Porque se eu enveredar para a parte mais perigosa, pode ser que eu esqueça a observação que eu vou fazer aqui agora. Então já vou fazer logo de cara. Em concurso, de vez em quando, o avaliador é mais esperto do que muita gente. E aí ele acaba derrubando o candidato fazendo uma frase como esta aqui, ó. Napoleão declarou guerra... Apaga, filho. Ah, não quer apagar não? Vamos lá. Deixa eu... Declarou guerra a guerra. Aí o cara coloca uma frase como esta na prova. E meio mundo não vai colocar o quê? O acento. Porque vai pensar, ora, palavras repetidas. Não tem crase. Mas não é só o fato de ter uma palavra com a mesma grafia. Não tem crase nas expressões adverbiais com palavras repetidas. Cara a cara, gota a gota, dia a dia, frente a frente, passo a passo, ombro a ombro e por aí vai. Não existe a expressão adverbial guerra a guerra. Por um acaso você já viu alguém falando guerra a guerra. Nunca viu isso. Aqui calhou de termos palavras grafadas da mesma forma. E se você avaliar o contexto, você vai perceber que aqui nós temos um verbo, que é o verbo declarar, representado pela forma verbal declarou, que tem um sujeito, que é o Napoleão, e que nesse contexto o verbo é transitivo direto e indireto. É um verbo bitransitivo. Quem declara, declara alguma coisa a alguém. No caso ele declarou o quê? Porque guerra é o objeto direto. A quem? A guerra é um objeto indireto regido pela preposição a. Se você pegar guerra e colocar Irã, olha o que vai acontecer aqui. Napoleão declarou guerra ao Irã. Opa! Então aqui tem o quê? Tem crase. Então cuidado, tá? Agora, qual é o grande perigo que tem aqui? Vou mostrar pra vocês numa telinha em branco. A Parmer fazia assim, ó, de segunda a quinta, com crase. Promoção do refil, do rodízio, R$29,90. Durante um tempo, eles chamaram promoção do refil. E aí você tá perguntando assim, ué, mas não é o rodízio? É porque não era só a pizza à vontade. Era a pizza e o refil. De refrigerante, de suco, de água, que o cara podia beber à vontade, além da pizza. Pô, valia a pena pra caramba. Pagava R$29,90. Às vezes R$29,90 não compra nenhuma pizza, né? Grande, família, não compra. O cara pagava R$29,90 e podia comer à vontade, ia pra dar prejuízo. Comia um monte de pizza, bebia um monte de refrigerante e, pô, maravilha. Mas aí, observa. Quando eu boto de segunda a quinta, o meu conhecimento de mundo permite saber que sexta, sábado e domingo não fazem parte da promoção. Então, obviamente, sexta, sábado e domingo eu vou pagar o quê? Mais caro. Mas entre segunda e quinta, eu vou pagar esses R$29,90. Só que é o seguinte, olha como é que o cara colocava. Ele colocava com crase. Por que ele colocava com crase? Das duas, uma. Ou porque ele enxergava uma força no ar, igual o seu Joaquim, ó. De segunda a quinta. Ou porque ele simplesmente reproduziu o erro. Ele viu esse erro em outros locais e passou a reproduzir também. Para amenizar o erro da Parme, eu já vi esse erro na porta da biblioteca da PUC e no teatro da Unirio. É claro que na porta da biblioteca da PUC não foi nenhum professor da PUC que colocou, né? Foi algum auxiliar administrativo da PUC que colocou lá. Agora, pensa comigo, o cara é burro? Não. O cara não é burro. Ele só reproduz algo que já está consolidado no dia a dia. Agora, como é que eu consigo afirmar que aqui não tem crase? Por conta do paralelismo sintático. Veja que eu tenho uma expressão de verbal. É uma expressão de verbal. De tempo. Eu tenho duas palavras de igual relevância aqui. Eu tenho segunda e eu tenho quinta. E eu traço um paralelo entre elas. O que acontecer diante da primeira palavra vai acontecer diante da segunda. Então, o que tem diante da primeira palavra? Tem a preposição de. E se só tem preposição de um lado, o que vai ter do outro? Apenas preposição. Então, de segunda a quinta, não tem crase. Porque, na verdade, de alguma coisa a outra, jamais terá crase. De segunda a quinta, de segunda a sexta, de segunda a quarta. Porque a verdade é que esses dois termos são apenas preposições. Tanto que se eu falar assim, ó, galera, pega aí uma folhinha e vamos fazer uma redação de 20 a 30 linhas. Não tem crase, ó. De 20 a 30 linhas. As duas estruturas, apenas preposições. Agora, é possível ter crase numa expressão como esta? É. Só que aí eu teria que colocar assim, ó. Eu teria que colocar da segunda a quinta. Agora, teria uma crase obrigatória. E por quê? Ora, veja o que tem antes de segunda. Deixa eu até colocar mais perto, que eu coloquei tão longe. Veja o que tem antes de segunda. Tem o da. O que é o da? O da é a contração da preposição de mais o artigo a. E se tem preposição mais artigo de um lado, o que tem que ter do outro? Preposição mais artigo. Então, da segunda a quinta tem crase? Porque, na verdade, da alguma coisa a outra, sempre vai ter crase. Da segunda a quinta, da segunda a sexta, da segunda a quarta e por aí vai. Aí você vai pensar assim, mas sempre, sempre, até se eu falar assim, ó, galera, pega aí a apostila e vamos fazer os exercícios da página 10 à página 15. Tem crase do mesmo jeito. Até aí tudo bem? Tranquilo? Detalhe, por que isso daqui é um prato cheio pra cair em prova? Porque, além de ser um erro do cotidiano, coisa que já é o suficiente pra derrubar muita gente, é também um caso de paralelismo sintático. Coisa que nem todo professor, infelizmente, talvez pela falta de tempo, chegue a aprofundar. Agora, além disso, tem um outro aspecto. Vocês viram que a gente já falou sobre morfologia e já falou sobre sintaxe. Agora entra a semântica. Essas duas estruturas, elas são semanticamente diferentes. A interpretação é diferente. Veja que na expressão de segunda a quinta, não tem a presença do artigo. Então, nós aqui generalizamos. Nós estamos falando de qualquer semana. Então, essa é a expressão que a parmeia deveria utilizar. Enquanto existir esta promoção por R$29,90, entre segunda e quinta, eu vou pagar R$29,90 durante o ano inteiro. Janeiro, fevereiro, março, abril, outubro, dezembro, vou pagar. Então, por exemplo, se eu cismar de hoje a parmeia, e aí hoje é segunda-feira, vou pagar R$29,90. Cismei de hoje, mas hoje é quarta-feira, vou pagar R$29,90. Aí eu tô, sei lá, no início do ano, janeiro, vou pagar R$29,90. Ah, não, eu tô em outubro, vou pagar R$29,90. Ah, mas e se eu for sexta? Aí sexta, em qualquer época do ano, você vai pagar mais caro. Aí se eu for sábado? Em qualquer época do ano, você vai pagar mais caro. É isso. Agora, quando a gente coloca da segunda a sexta, veja que agora tem a presença do artigo. Então, não é mais qualquer semana. É uma semana especificada. É a semana seguinte, é a próxima semana. Seria mais ou menos assim, ó. Imagina aqui o LAC. O LAC é um preparatório para concursos. E tem o personal coach, não tem o personal coach? Então, o Luiz criou o personal coach, monta ali a turma para você, coisa e tal. E aí no LAC vai ter aula de segunda a sexta. Vamos ampliar, de segunda a sexta. Enquanto existir a tua turma, você vai ter aula de segunda a sexta. Isso te mostra que não tem aula quando? Sábado nem domingo. Mas entre segunda e sexta tem aula. Então, se você ligar seu computador na quarta-feira, vai ter aula. Se você ligar na terça-feira, vai ter aula. Se você ligar na sexta-feira, vai ter aula. Agora, Luiz vai criar uma semana de aulões gratuitos, né? De língua portuguesa. Só correção de exercícios. Aí vai aparecer uma propaganda no LAC assim, ó. Da segunda a sexta, aulões gratuitos de língua portuguesa com o professor C.J. Martins. Correção de exercícios. Pá! Aí botou lá. Pra gente saber quando vai ser esse da segunda a sexta, é o contexto. Então, vamos supor que nós estejamos, por exemplo, em janeiro. Vou pegar isso aqui, ó. Em janeiro. Na primeira semana de janeiro. E aí, aparece essa propaganda. Pá, 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 pá. Quando é que vai ter essa semana de aulões gratuitos? Já na segunda semana de janeiro. Então, não adianta você cobrar em fevereiro. Imagina a Parmê, por exemplo. Imagina a Parmê. A gente não colocou ali que de segunda a quinta deveria ser a propaganda da Parmê? Enquanto existir a promoção, você vai pagar R$29,90? Enquanto existir a promoção. Enquanto existir. Agora, imagina que eu sou o gerente da Parmê e vocês são os clientes. Eu falo assim, ó, galera, promoção especial do dia. Da segunda a quinta, refil, apenas R$10,00. Ou viram bem? R$10,00. Se eu falar isso em janeiro, você vai poder cobrar só na próxima semana. Então, se for no início de janeiro, primeira semana de janeiro, você pode cobrar na segunda semana de janeiro. Se for no final de janeiro, por exemplo, você pode cobrar na primeira semana de fevereiro. Mas você jamais poderia cobrar isso em outubro, por exemplo. Por quê? Porque é só na semana seguinte. Ela está especificada. Aí você vai falar assim pra mim, Sidney, é parecido com aquele negócio de horário, não é? Do relógio. É parecido. E agora ainda fica pior. Então vamos olhar com calma como é que isso funciona. Primeiro, quando a gente tem só uma expressão horária, essa expressão horária sempre vai ser craseada. Então se eu falar, cheguei às 13 horas, é com crase. Cheguei às 13 e 37, é com crase. Mas quando a gente tem duas expressões horárias, a gente traça um paralelo igual aos dias da semana. Então se liga só. Você provavelmente vai ver expressões assim, ó. 9 horas às 11 horas, deste jeito. E eu vou explicar o porquê isso acontece. Primeira coisa que a gente tem aqui pra salientar. 9 horas é 9H. Nada de HS, muito menos HRS. Essas unidades de medida não levam ao Szinho. Então quando eu digo 9 litros, é 9L. 9 metros é 9M. 9 horas é 9H. O que eu tô falando aqui agora, já é questão de prova. Então o camarada coloca lá, numa frase, 9 horas com 9H, na outra, 9 horas com 9HS. HHS. Muita gente vai marcar HHS como se fosse a forma correta. Por quê? Porque se você olhar em várias propagandas, é HHS. Inclusive de aula, de preparatório pra concurso, de professores. Não de professores de língua portuguesa, é claro. Mas você vai ver com outros professores. E às vezes excelentes professores de matemática, de direito. E aí você olha, pô, tá com um HS. Ah, então deve ser o certo. E não é. O certo é 9 horas, 9H e pronto, acabou. Agora, por quê? Quando você olha essa expressão, você pode talvez pensar que ela tá errada. Porque não apareceu nada antes. Só que todos os gramáticos admitem essa expressão como correta porque eles partem do pressuposto que tá subentendida a expressão das 9 às 11 horas. E por quê? Porque na verdade nós temos duas expressões perfeitas. das 9 às 11 horas e de 9 a 11 horas. Agora, tem outras expressões corretas sem ter nada antes? Até tem. Tem. 9 horas até 11 horas. E 9 horas tracinho 11 horas. Mas essas três que eu coloquei com a canetinha preta, elas não são de cair em prova. E se cair também não vai derrubar a galera, não. Agora, o que cai em prova pra valer são essas duas que eu coloquei com a canetinha vermelha e mais as duas que eu vou colocar agora com a canetinha roxa. De 9 às 11 horas com crase. E de 9 às 11 horas, agora sem a crase. Essas quatro aqui é que caem bastante em provas. E vamos avaliar uma a uma. A primeira. A primeira não derruba nem a minha avó. Se colocar das 9 às 11 horas, todo mundo vai acertar, até a minha avó vai acertar isso daqui. Agora, a partir das próximas, aí o bicho pega. Porque na hora em que o cara coloca essa segunda aqui, ó, de 9 às 11 horas, muita gente vai estranhar. Por quê? Porque ninguém fala assim no dia a dia, caramba. Ninguém fala assim. Então, o fato de você estranhar faz você pensar que está errada. Só que, na verdade, ela está certa. E a partir das outras, vai derrubar a galera, por quê? Porque o cara vai pensar que elas estão certas, quando na verdade elas estão erradas. Afinal de contas, é assim que a gente fala no dia a dia. Todo mundo no dia a dia fala de 9 às 11 horas. Todo mundo, até professor de língua portuguesa. Se alguém bater aqui na porta e falar assim, qual é a sede, amanhã vai rolar um futebol, eu vou falar, vai. Qual é o horário? Eu vou falar de 9 às 11. No dia a dia é assim que a gente fala. Cara, só para você ter uma noção de como essa parte aqui é engessada em relação à nossa linguagem do dia a dia. Uma vez um professor, que lá no passado foi muito conhecido. Hoje em dia ele já não trabalha, acho que ele já nem trabalha mais com videoaulas. Mas lá no passado ele foi bem conhecido num dos maiores sites de videoaula que já teve no Brasil, que hoje em dia também já não existe mais. Mas o curso era bem conhecido e ele era bem conhecido também. E aí ele produziu um slide e ele olhava para o slide, ele apontava para o slide, ele lia o slide, que obviamente foi ele mesmo que produziu. E era mais ou menos assim, uma expressão de 9 a 11 horas. Cara, ele estava, foi ele que escreveu, ele estava olhando, lendo e apontando. E ele não falava de 9 a 11 horas de jeito nenhum. Ele falou umas 5 vezes, tanto que a gente zoava, né? Ficava zoando ele, ah, sei que é, cara. Aí, porque professores se conhecem, né? Todos os professores se conhecem, a gente ficava zoando. Caraca, homem, tu não conseguiu de jeito nenhum, tu empacou ele. É, rapaz, eu nem empaquei mesmo. Ele falava de 9 a 11 o tempo todo. Ele falou umas 5 vezes e ele falava de 9 a 11 o tempo todo. Um negócio que ele mesmo escreveu e que ele estava tentando mostrar que era errado. E ele só conseguia falar daquele jeito. Para você ver como o erro do cotidiano, como a linguagem do dia a dia é muito forte. Então, se eu não me policiar o tempo todo, na hora da prova eu erro. Então, se liga aqui agora nessas expressões. Das 9 às 11 horas. Veja o que a gente tem aqui. A gente tem a contração da preposição de, mais o artigo as. Então, se tem preposição, mais o artigo, tem crase. Por isso que das 9 às 11 tem crase. Agora, na próxima, de 9 às 11. Aliás, de 9, ó, tá vendo eu aqui, ó? De 9 a 11. Vamos pegar todas essas outras aqui, ó. Tá vendo o que que tem antes? Preposição de. Se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Então, por isso que de 9 a 11 tá certo. Porque ambas são apenas preposições. E na próxima aqui, ó, de 9 às 11 com crase. Se eu só tenho preposição de um lado, como é que eu vou ter preposição mais artigo do outro? Então, isso aqui tá errado. E a outra? Se eu só tenho preposição de um lado, como é que eu vou ter apenas artigo do outro? Não tem como. Paralelismo é assim. A primeira estrutura vai mandar na segunda. Então, se só tem preposição de um lado, só pode ter preposição do outro. Não tem como eu ter preposição de um lado e artigo do outro. Que paralelismo é esse? Então, aqui, ó, estas duas últimas erradas. E agora a gente vai entender por que os avaliadores partem do pressuposto, que essa primeira expressão aqui colocada tá certa, porque tá subentendida a expressão das 9 às 11 horas. Porque, obviamente, as expressões das 9 às 11 e de 9 a 11 são expressões semanticamente diferentes. Quando eu coloco das 9 às 11, não tem a presença do artigo? Então, eu tô especificando o horário. Eu tô falando da hora do relógio. A aula será das 9 às 11 horas. Significa que vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 11 horas da manhã. Ah, pensei que fossem 9 horas da noite. Não, porque se fosse pra colocar 9 horas da noite, não apareceria 9, e sim 21 horas. É assim que funciona. Então, se eu digo que a aula será das 9 às 11, durante quanto tempo nós vamos ficar estudando? 2 horas. Agora, quando eu coloco... E aí é por isso que aqui tá subentendida das 9 às 11. Todos os gramáticos consideram isso como certo, tá? Agora, quando eu coloco de 9 às 11 horas, veja que não tem a presença do artigo. Tem só a preposição. Então, não é mais um horário especificado. Eu não tô mais falando da hora do relógio. Quando eu coloco de 9 às 11 horas, eu não tô falando das 9 da manhã e das 11 da manhã. Não tô mais falando isso. Eu, na verdade, agora estou falando de uma jornada horária. É como se eu dissesse assim, ó. O João tem uma jornada árdua de trabalho. Ele trabalha de 9 a 11 horas por dia. Pô, o João trabalha pra caramba. Não é que ele começa a trabalhar 9 horas da manhã e vai até 11 horas da manhã, trabalha só 2 horinhas. Não, ele trabalha de 9 a 11 horas por dia. Então, vamos supor que o João pegue meio-dia, meio-dia no trabalho, pra ficar uma conta redonda. Meio-dia. Ele vai trabalhar mais ou menos até 21 horas, podendo ir até 23 horas. Aí você vai pensar assim, ó, então especificou. Ou é 21 horas ou 23 horas. Não. Ele trabalha em média isso daí. Então, pode ser que um dia ele vá até 21 horas, pode ser que no outro dia ele vá até 22 horas, pode ser que no outro ele vá até 22 e 30, pode ser que no outro ele vá até 23 horas. E pode ser que ele compense, porque hoje, por exemplo, ele pode trabalhar até 20 horas só. Aí ele vai pensar, caraca, ontem eu trabalhei pouco, vou compensar amanhã. Aí no dia seguinte ele trabalha até as 22 ou até as 23. Pode ser que um dia ele trabalhe mais do que 11 horas ainda. Ele vá além. Vá além. Porque no dia seguinte ele não quer trabalhar tanto ou nem quer trabalhar. Então ele vai compensar em outros dias. Então, tá vendo que não tem um horário específico. Por isso que é mais genérico. Aí como é que normalmente cobram isso pra gente ir na prova com esses horários? Eles podem cobrar, por exemplo, um horário de atendimento. E aí o horário de atendimento de uma, sei lá, de uma secretaria escolar. Da secretaria ali da escola. Aí ele vai colocar que o horário de atendimento, atendimento da secretaria vai ser, como é que vai funcionar? Ele vai colocar de segunda a sexta sem crase das oito às dezessete, por exemplo. Vai fazer isso. Aí você deve estar se perguntando, é, mas por que um ele generalizou e o outro ele especificou? Por um motivo muito simples. Atendimento, o horário de atendimento na secretaria tem que ser constante. Então, enquanto existir aquela escola, entre segunda e sexta, você vai ser atendido. Por que não sábado e domingo? Ora, porque provavelmente a escola não funciona nem no sábado, nem no domingo. E, obviamente, a secretaria também não vai funcionar nem no sábado, nem no domingo. Mas, enquanto existir a escola, de janeiro a dezembro, vai ter horário de atendimento ali na secretaria. Então, se você for na quarta, você vai ser atendido? Vai. Se você for na sexta, você vai ser atendido? Vai. Se você for em janeiro, vai ser atendido? Vai. Se você for em setembro, você vai ser atendido? Vai. Só que é o seguinte, a escola não funciona 24 horas. Ela não está aberta o tempo todo. As pessoas têm um horário de trabalho. A escola tem um horário de funcionamento. Então, se você quer encontrar, por exemplo, a secretária Maria, entre segunda e sexta, você vai encontrar a Maria lá. Mas também não é em qualquer horário. Ela tem um horário específico para começar a trabalhar e um horário específico para ir embora. Então, se você chegar às sete da manhã, Maria lá não estará. Se você chegar às dezoito horas, Maria não estará. Ela estará no horário das oito às dezessete. Então, se você chegar às nove horas da manhã, procurando a Maria, Maria estará na escola? Sim. Se você chegar às dezesseis horas, Maria estará na escola? Sim. Então, essa é a pegada. É entender o contexto, a semântica da coisa. Tranquilo? Então, vamos agora para o nosso próximo tópico. O próximo tópico é tranquilão a priori. Olha o que a gente tem aqui. Nós temos com as expressões adverbiais de lugar. Deve-se fazer a verificação da ocorrência por meio da troca do termo regente. Só que aqui eu vou além, tá? Para que você entenda bem isso. porque senão parece que é qualquer lugar. E foi aí que a gente derrapou no macete. Aquele se voar e volta o dar, aí o cara coloca a padaria. Voa a padaria, volta a padaria. Não, não é assim, não. São com os topônimos. E o que é um topônimo, no fim das contas? São lugares especificados. É nome de rua, nome de bairro, nome de cidade, nome de país, nome de continente. É isso. Aí eu vou fazer a verificação da ocorrência da crase através da troca do termo regente. O macete muda. Não é mais pegar o termo que está depois do A e trocar por um termo masculino. Ah, pega o termo feminino que está depois do A e troca por um termo masculino. Não, isso não vai acontecer. Agora, a gente vai pegar o termo regente, que vai ser o termo anterior, e vai trocar por um outro termo. Então, se eu estou indo, eu vou colocar voltando. Então, veja aqui a dinâmica. Vou a fortaleza. Eu vou colocar volto. Mas eu volto da fortaleza ou eu volto de fortaleza? Eu volto de fortaleza. E aí vamos entender este macetinho. Volto de. Então, aqui, o que é o D? O D é apenas uma preposição. Então, isso mostra que a palavra fortaleza não admite artigo. Logo, na frase voa fortaleza, não tem crase, porque o A que aparece aqui é apenas a preposição que foi exigida pelo verbo. Afinal de contas, acabamos de ver que a palavra fortaleza não admite o artigo. Mas e quando eu coloco voa baía? Veja que tem crase, não é? Por quê? Porque eu volto da baía. E o que é o D? O D é a contração da preposição D com quem? Com o artigo A. Então, veja que aqui mostra que a palavra baía admite o artigo. Então, quando eu vejo a frase voa baía, tem crase. Por conta da regra geral. O termo anterior exige a preposição A, pois se eu vou, eu vou a algum lugar. E o posterior, admite o artigo A, como acabamos de ver. Até aí. Está tudo muito bem, não é? Mas a coisa piora? Piora. Vamos lá. E se eu colocar assim, ó? Deixa eu me colocar com a carentinha preta. Vou à fortaleza das belas praias. E aí, como é que vai funcionar agora? Veja que agora a palavra fortaleza foi especificada. Então, vai ter crase só porque foi especificada? Não. Igualzinho como aconteceu com a palavra casa. Qualquer palavra na língua portuguesa, ao ser especificada, passa a admitir artigo e não crase. Então, aqui vai ter crase. Não apenas porque a palavra fortaleza foi especificada, mas porque também o termo anterior exigiu a preposição A. Se eu vou, eu vou a algum lugar. Aqui ficaria assim. Volto da fortaleza das belas praias. Eu sei que é mais engessado, mais estranho, né? Mas tá certinho. Porque se eu colocar um verbo que não exija preposição, não vai ter crase. Quer ver? Vou te mostrar daqui a pouco, no próximo bloco, tá? Beijão. Tchau, tchau.